O Peterhoff, das fontes mais espetaculares do mundo, estátuas ganhadas a ouro, muito estátuas ganhadas a ouro lá atrás, a ponte, a cidade faz com esses ares da rua, vamos aproveitar o melhor horário agora que você vai usar, vamos ver se as pontes mais lindas do planeta. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.